A rigor, muito nos incomoda, está falando nessa altura de vó na frente do hospital. Sabemos, pois é, mas o pessoal é capaz de nos criticar que nós estamos falando na frente do hospital. O pessoal não chega lá dentro, os trabalhadores, o doutor Pedro nos galece isso, a vida inteira se faz sempre bem aqui. A gente faz questão de dizer e temos certeza que não estamos incomodando o trabalho. É muito difícil e quase dispensar uma fala minha, depois que nós ouvimos o doutor César e o doutor Vladimir. Que descem comentários ricos em conteúdo, comentários críticos na situação da saúde, na basicidade do Estado e no Brasil. Mas eu queria fazer um comentário preliminar, sabe o Wilson Madeira. Queria fazer um comentário preliminar, acerca de um fato que não tem obrigatoriamente nada a ver com a saúde, mas que mostra a visão de alguém que considera a universidade algo do povo e que tem que servir ao povo. Há algum tempo atrás, vários vestibulares comunitários existiam no âmbito da luta. Eu mesmo dei aula no vestibular comunitário do povo do Estado, que funcionava na sede do Neto ali na Praça do Vim. Existia o BCR, existiam vários vestibulares populares. Hoje em dia existe um, que recentemente teve a sua aula inaugural, Pedro. E tinha 1.600, 1.600 jovens, meninos e meninas, esperando o curso que vai ter no vestibular popular, no direito. Que leva o nome de uma pessoa importante na história do Brasil, na história da luta contra a escravidão, que foi o professor Luiz Gama. Depois de muitos e muitos anos, recebeu na OAB uma homenagem importantíssima de advogado. Ele defendeu ao longo da vida os escravos, durante a escravatura, sem que fosse formalmente um advogado. E o professor Wilson Madeira, diretor da faculdade de Direito, mantém esse curso, que nessa nova versão, dentro de ano, vai atender 1.600 pessoas. Infelizmente, na engenharia, que é o meu curso, o curso acabou já no meu. Mas enfim, o que eu queria fazer essa preliminar, porque isso reforça a visão de uma chapa que considera público esse hospital e a própria universidade. Essa chapa do professor Wilson, e do professor Vladimir, é a chapa que deve ser o apoio de todos nós. Eu quero formalmente, nesse ato, manifestar o meu apoio a essa chapa. E faremos todos os nossos esforços, para que vocês saiam vencedores na disputa pela eleitoria da ONU. Agora, rapidamente, para a gente caminhar para o final, e tudo bem, é para falar. Nós estamos aqui no hospital universitário, e como o Vatemi falou, fecha às 10 horas da noite, viaja às 7 horas da manhã, e estamos ao lado de um hospital particular, privado, que não para de se escondir, porque no nosso país, saúde e também educação, são consideradas mercadorias. E enquanto o povo não entender que aquilo que é direito dele, ter saúde e educação de qualidade, enquanto ele não entender isso, ele vai aceitar com tranquilidade a mercantilização da saúde. No ano de 2020, para vocês verem o quanto isto, considerado um negócio, precisa ser combatido, no ano de 2020, os 13 milionários brasileiros que mais acumularam riqueza, no ano da pandemia, nos 13, 10 eram banqueiros. Isso não causa nenhuma novidade. A maioria deles, amigos do povo deles, que têm a capacidade de ter invenções bem engenhosas, como o Pix, que nada mais é do que banco, sem bancário, sem agência, banco de banqueiros, amigos do povo deles. Mas os 3 milionários que se somaram aos 10 banqueiros, eram donos de plano de saúde, famílias donas de plano de saúde. Os 13 milionários brasileiros têm 3 famílias proprietárias de plano de saúde. Inclusive, esse hospital articulado, independente das relações que eu tenha, institucionalmente que tenha, a sua direção, o controlado, etc., Esse hospital aqui, que eu contei no dia com o município conveniado, a prevenção, que a CPI da pandemia, da pandemia, da Covid, mostrou claramente o que fazia com os idosos que nascem e internavam em São Paulo. Então, na realidade, ter um país, ter um país que assente a mercantilização da saúde, para que isso aconteça, esse hospital não pode estar aberto, porque ele está aberto como estava quando eu era pequeno e saía da rua 15 de novembro. No palco da minha mãe, para ser salvo, das minhas crises de banquinhos, ele estava sempre aberto. Qualquer que fosse a hora que eu saísse da minha casa da rua 15, no palco da minha mãe para chegar até aqui, este hospital, que pode ser assim, que pode voltar a ser assim, ele só nos será, se nós tivermos capacidade de dizer não, à mercantilização e à privatização dos serviços de saúde. Não tem o menor sentido, não tem o menor sentido, nós aceitarmos a EBSER, que faz uma gestão, um escorre de seleção de conservadores mais leitáveis, independentemente da saúde, da maioria da população. Portanto, no Dia Mundial de Saúde, nós nos reunimos mais de uma vez que vamos sair da seata, nos reunimos mais de uma vez para dizer que a luta pela maioria das profissões de prestação de serviço de saúde no Brasil, ela é permanente. E ela não vai acabar com os grupos poderosos, que usam isso para ganhar dinheiro, eles não desistirão. Eles estão em todos os lugares, que estão na construção civil, que estão nas escolas particulares, mas o que nos interessa é, prioritariamente, a gente com a nossa aula, que é isso que a gente tem que manter. Vamos sair encaminhados, nesse dia.